Fala galera, tudo bem? Um grande abraço, deixe o like, se inscrevam e ativem as notificações aqui do canal. Tá na manchete, Grêmio ligou para Alexandre Pato, 33 anos, jogador livre no mercado de transferências. No vídeo vamos falar também da ligação de Renato e Guerra, já aconteceu a primeira conversa entre o presidente e o técnico que o Grêmio quer para a próxima gestão. O vídeo tem o oferecimento da KTO, kto.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada, são 20% de bônus no teu primeiro depósito. Gente, formação do Jeremias Werneck, Renato e Guerra já conversaram. Foi no último domingo que o presidente eleito, que será empossado nesta quarta-feira, conversou com o treinador. Na conversa, além de parabenizar o novo mandatário, Renato também começou a dar ideias daquilo que vai ser o futebol do Grêmio para 2023. Houve um princípio de mais um acordo em relação à renovação de contrato deste que será o principal nome do futebol no vestiário técnico Renato Portaluppi. Sábado e domingo serão dias chaves para que a renovação de contrato do técnico Renato Portaluppi seja anunciada. Essa é a expectativa, pelo menos, do atual departamento de futebol. Aliás, departamento de futebol na íntegra, que será conhecido hoje, pelo que se diz, nos bastidores do Grêmio. O presidente Alberto Guerra, que será empossado, deve anunciar Antônio Brum como diretor de futebol. Se fala em Paulo Calef como vice-presidente de futebol, são nomes que estão sendo postos aí na mesa. Vamos aguardar o anúncio, lembrando, duas e meia da tarde. Hoje, Rodrigo Caetano concede entrevista coletiva lá em Belo Horizonte e deve falar em relação a esta situação. Bom, gente, a manchete que chama este vídeo é a ligação para Alexandre Pato. Pois é, eu recebi a informação hoje pela manhã de que o Grêmio estava interessado na contratação de Alexandre Pato. Então, eu fui atrás para procurar informações sobre isso. E admito para vocês que, para dar uma notícia deste tamanho, eu fui conversar com algumas pessoas e também pedir ajuda para alguns colegas, porque não é fácil de dar uma notícia assim. Mas vamos lá. A informação que eu tenho e que me foi confirmada por uma pessoa que trabalha com Alexandre Pato é que sim, uma pessoa em nome do Grêmio procurou os representantes do Alexandre Pato para saber a situação do atacante de 33 anos que deixou a Major League Soccer, deixou o Orlando City e quer voltar a atuar no futebol brasileiro. Esta conversa informal foi feita por um terceiro em nome do Grêmio e nesta ligação foi dito que, olha, queremos relatórios e informações para poder avançar num futuro. Depois desta ligação, não houve nenhum outro contato em relação a isto. Bom, o que eu fui procurar? De fato, na pesquisa de nomes para reforços na temporada 2023, Alexandre Pato aparece entre uma das possibilidades. Os relatórios servem justamente para entender que tipo de negócio poderia ser feito e que tipo de atleta está chegando no Brasil outra vez, Alexandre Pato, que na temporada que passou jogou pouco mais de 30 jogos, fez 5 gols apenas e não vive em uma fase nem de perto daquela que um dia viveu, no Milan, lá no início do Internacional, uma passagem no Chelsea ruim, no Vila Real. É um jogador, neste momento, avaliado e que a ligação aconteceu. A ser contratado é um outro tópico para o futuro, mas é um nome que está na pauta, que está na mira e que foi avaliado. Mais do que avaliado, se ligou para saber as condições em relação a este jogador. Eu não tenho uma opinião formada, se é para dar uma opinião também nesse vídeo em relação ao Alexandre Pato. Eu sempre gostei muito do Alexandre Pato como jogador, mas hoje eu não sei propriamente dito que atleta que seria. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem o like, se inscrevam, ativem as notificações. Um grande abraço e obrigado por tudo que vocês têm feito por mim aqui no canal. Até a próxima. Fui! E aí Obrigado.